A prisão foi realizada pela Polícia Civil. Tailine Mangiapane dos Santos, de 19 anos, foi presa por ser omissa a agressões do pai ao filho recém-nascido. O bebê, com menos de dois meses de vida, foi hospitalizado com fratura na costela, perfurações no fígado, lesões na cabeça e hematoma no olho. O pai, Gabriel Roque Firmino, de 20 anos, foi preso em flagrante. Agora, uma semana depois, a mãe foi para a cadeia. Seguimos com diligências para apurar outras responsabilidades, uma vez que já havia um boletim de ocorrência de agressão contra outra criança nesse mesmo ambiente familiar. Chegamos à conclusão, após apurações, oitivas, juntadas de documentos, que na realidade havia responsabilidade também da mãe, tanto por essa lesão como por lesões em situações anteriores. A gente foi acionado ali pelo Conselho Tutelar, que estava já prestando atendimento à situação. A criança deu a entrada no hospital ali com algumas fraturas e a gente deslocou até lá para entender o que estava acontecendo. No local, ficou bem, vamos dizer assim, estranha as versões apresentadas ali, versões desconexas. Nós optamos por realizar o encaminhamento dos pais dessa criança para que eles prestem os esclarecimentos, prestem suas declarações a respeito do que aconteceu. O caso aconteceu na sexta-feira passada. A jovem levou o filho ao hospital acompanhada de uma vizinha. Devido à gravidade dos ferimentos, a polícia militar foi acionada. O bebê foi transferido de unidade hospitalar e está na UTI. O casal já perdeu a guarda de outro filho após denúncias de agressões. O primeiro bebê foi agredido com apenas 22 dias de vida. Nós conseguimos, sobretudo através de laudos médicos juntados aos autos, de que essa criança da segunda violência, da segunda agressão, de que ela apresentava sinais, o médico apontou isso em relatório, sinais de violências passadas, como calcificações de fraturas. E a partir daí a gente conseguiu extrair de que a violência de lá na residência era uma violência recorrente. Além de agressões recorrentes, de acordo com a polícia, o casal faz uso de drogas. Constam nos autos, através de depoimentos, que ambos são usuários também frequentes de entorpecentes, inclusive deixando a gente de forma surpreendentemente abismada aqui de que a mãe utilizava entorpecentes mesmo durante o período de gestação do seu filho. O pai, além de usuário, nossos sistemas apontam de que ele responde um crime pelo crime de tráfico de drogas, um inquérito do ano de 2021, aqui na nossa cidade também, ocasião em que ele foi preso. O menino tem 51 dias de vida. O casal permanece na cadeia à disposição da justiça. Todos os órgãos que cuidam da criança e adolescente aqui na nossa cidade, na nossa comarca, estão, estavam e estão empenhados para que essa criança não volte de forma alguma a esse ambiente familiar. E como a gente já pode concluir aqui, é um ambiente de iminente violência, iminente risco à vida para as crianças que lá convivem. E aí Obrigado.